Um jovem de identidade e idade não reveladas foi socorrido em estado inconsciente pelo corpo de bombeiros de sorriso na noite de ontem. Ele ficou ferido após um acidente doméstico. O chamado inicial era de que havia um esfaqueado na rua Iraí, no bairro Industrial. Porém, ao chegar no local, os bombeiros constataram que o rapaz, na verdade, havia escorregado no banheiro da sua casa enquanto tomava banho. Na queda, ele sofreu um corte profundo em um dos braços, além de possivelmente ter batido a cabeça contra o vaso sanitário. Ele foi atendido e encaminhado para o hospital regional. Seu atual estado de saúde não foi revelado.